Olá, tudo bem gente? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre dois assuntos da 99 aí. 99 começou a trazer aí um aumento no valor da corrida conforme a distância do deslocamento que você faz aqui pra Curitiba. Acredito que já tinha isso em outros estados, pra mim não tinha aparecido ainda, na semana passada começou a aparecer esse valor a mais aí no deslocamento. Mas vou mostrar pra vocês aí que ainda provavelmente não esteja em estudo ou tratando sobre isso, desimplantando isso aqui em Curitiba, que ainda não está funcionando realmente, mas já de início eu já deixo que isso pra mim é uma boa notícia. E outra que a partir de hoje, dia 3 de novembro de 2022, a 99 vai começar a pagar pra você o valor que aparece no seu aplicativo na tela de chamadas, vai ser o valor final da corrida. Vamos conversar sobre isso também e vamos ver se realmente vai estar funcionando. Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. No primeiro caso aí, que é a 99 pagar pelo deslocamento até o cliente conforme o deslocamento, o valor seria a mais. Isso eu acho uma coisa muito interessante, que a 99 até demorou pra poder colocar isso, que a Uber tinha antes, antigamente, né, ainda acredito que deva continuar, né. Como vocês sabem, eu não estou passando informações sobre a Uber aqui porque eu ainda estou bloqueado, tá. Já entrei com, já passei toda a documentação pra advogada, ela está entrando com o processo contra a Uber e vou estar trazendo pra vocês aqui, caso tenha uma nova atualização. Mas, falando da 99, esse pagamento, deslocamento, é uma coisa que eu acho muito interessante, que já deveria ter nas plataformas desde o início. Porque não é justo você ganhar um valor ali pra você ir buscar o cliente a 1km, e depois você ganhar o mesmo valor. Vou buscar o cliente a 3,5km, 4km, como acontece muito aqui em Curitiba com a 99, com muitas chamadas nessa distância. Então, até por isso, vocês podem ver, né, nos outros vídeos que eu postei, minhas taxas de aceitação na 99 é muito baixas. Um dos motivos é esse. Eu não costumo buscar passageiros com uma distância muito longa pra ir buscar o passageiro, até porque ela paga muito pouco pelo quilômetro rodado, e se você vai buscar um cliente numa distância muito longa, você acaba ganhando ainda menos o quilômetro rodado. Então, eu não busco. Isso é uma coisa bem interessante que a 99 trouxe, pena que ainda não tá funcionando tão bem como deveria. Olha aí no print do lado aí. Uma corrida aí que o cliente está a 700 metros de mim, a 99 pagou 4,27 pra mim ir buscar o cliente. Agora nesse aqui. A 99 num cliente que está a 5,5km de distância pra mim ir buscar o cliente, oferece de taxa de deslocamento 2,25. Algo não tá certo, né? Então, provavelmente, acredito eu, né? Acredito eu, Rodrigo, que ela deve estar colocando ainda em prática essa nova funcionalidade no aplicativo e deva estar tendo oscilações, então por isso ainda não está correto. Vou estar aqui fazendo as corridas, vou estar vendo sobre isso e vamos ver o que vai acontecer e vou estar trazendo pra vocês aqui no canal se realmente está acontecendo isso. Outra coisa, hoje chegou no aplicativo. A 99 agora, ela está, a partir de hoje, dia 3 de novembro, ela vai estar pagando o valor que aparece na tela, vai ser o valor final da sua corrida. Não vai mais ter aquele negócio de você pegar uma corrida por 40 reais e chegar no final da corrida e ganhar 35, 36, 37, como acontecia muito. Eu falo pra vocês que era, antigamente, acontecia muito isso, mas o que acontecia? Quando você estava num deslocamento com trânsito, você tinha, ali a 99 às vezes aumentava o valor, era raro, mas aumentava o valor, por causa do tempo de minutos que era contado ali pra você receber um pouquinho a mais. Valia a pena? Na minha opinião, não, porque você perde, às vezes, 20 minutos ali num trânsito. Claro, você já está em corrida, então, na realidade, o melhor seria você escolher corridas que não tenham tanto... pegar com tanto trânsito. Eu sei que em alguns horários é difícil, mas a escolha de corridas sempre vai fazer parte da vida do motorista. Você tem que aprender a escolher as corridas. Mas é uma notícia boa também. No caso de você pegar uma corrida, igual eu que trabalho mais no final de semana, geralmente ela calcula um horário, mas eu acabo conseguindo fazer ela em tempo menor, por causa que não tenho trânsito. Então, isso aí é uma notícia boa, porque eu fazia muitas corridas, corridas mais longas, principalmente. Você pegava uma corrida aí de R$55,00, e quando você ia receber, estava recebendo R$51,00. Então, isso era bem complicado em 99. Ela diz que a partir do dia 3, ela vai colocar esse valor fixo da chamada, vai ser o valor fixo que você receberá no final da corrida. O valor mudará nas situações abaixo. Vou falar para vocês aqui, vou estar deixando o print aí do lado. Se o passageiro mudar o destino no meio da corrida. Quer dizer que se o passageiro alterar o destino, ela vai recalcular o valor, e vai te pagar o valor ou a mais ou a menos. Se a corrida tiver paradas entre o ponto de partida e o ponto de destino. Não é novidade para ninguém, né? Se eu colocar uma parada, geralmente ela cobra o valor adicional do passageiro e paga muito menos para a gente. Mas, não tem o que fazer. E em casos onde a distância e o tempo forem muito diferentes da estimativa no aceite da corrida. Então, gente, se acaso você aceitar a corrida ali, que seja de 15 km, eu achei um caminho menor aqui que eu consigo fazer ela 10 km e o tempo era 30 minutos, eu consigo fazer em 20. Provavelmente ela vai ter um reajuste para baixo no valor dessa corrida. Isso que quer dizer. Mas, nas corridas normais, o valor vai ser igual. Outra coisa importante é que essa nova funcionalidade da 99, ela não está disponível para todas as cidades ainda, tá? E eu vou estar falando para vocês aqui quais são as cidades que estarão sendo disponibilizadas aí. Será na cidade de Belo Horizonte, Campinas, Conselheiro Lafayette, Curitiba, Londrina, Maceió, Montes Claros, Natal e Serrana. Essas serão as cidades que estarão funcionando esse valor da corrida na tela e no final da sua corrida você recebendo o valor que foi oferecido. Beleza, gente? Então, eu vou estar hoje na quinta-feira, eu estarei trabalhando, né? Durante o dia aí e nos próximos dias venho trazendo para vocês se realmente a 99 está cumprindo com a palavra e pagando o valor da corrida, o valor que chamou, o valor que você recebe. Beleza, gente? Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Deixa um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá essa força para a gente. ativa as notificações para não perder os novos conteúdos que eu vou postar aqui no canal e até o próximo vídeo. Boas corridas. Fiquem com Deus.